Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, quero pedir desculpas por essa minha voz. Eu me animo muito no solê, sabe? Então, às vezes eu acabo ficando com essa voz. Ai, meu Deus do céu, por que eu faço isso comigo mesma? Então, eu tô aqui sentada no sofá de casa. Peço desculpas pela bagunça. Vou tentar esconder a bagunça. Tô esperando minhas amigas chegarem, porque a gente vai lá no Brás. Eu vou fazer um tour pelas lojas de maquiagem por lá. Só que eu vou fazer dois vídeos separados. Eu vou fazer o tour pelas lojas de maquiagem. E eu vou fazer também o vídeo de maquiagem gótica do Brás. Eu vou comprar as maquiagens hoje. Provavelmente, a maquiagem gótica do Brás com 100 reais. Mas eu também vou fazer um tour pelas lojas. Vou postar esses vídeos em dois dias separados. Eu não sei qual vai ao ar. Porque eu quero dar um tour mais detalhado sobre as lojas, sabe? Eu não quero simplesmente mostrar aí. Então, basicamente, é isso que vamos fazer hoje. Hoje eu tô esperando minhas amigas chegarem pra gente dar um rolê. Eu tô animada, mas ao mesmo tempo eu tô com medo. Porque eu tenho medo de maquiagem muito barata. Isso aqui é o que eu tô tentando ver se eu vou conseguir comprar. Tá quase tudo acabado já. Só faltam algumas coisas. E tem uma paleta aqui embaixo que eu não sei quanto que vai ser. Mas eu espero que isso aqui dê por volta de 50, 60 reais. Porque ainda tem a paleta que tá embaixo de mim. E tem mais algumas coisas que eu ainda não comprei. Então, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pode passar. Você pode passar. Tudo isso deu 54,10. Não sei se eu levo a paleta ainda. Sei lá, eu sempre falo. Uma bagunça daqui, tá? Tô tentando arrumar, mas tá difícil. E ver o que eu comprei. É o seguinte. A primeira loja que eu passei, eu fiz uma lista das coisas que eu precisava comprar. E fui riscando à medida que eu fui comprando. Isso aqui, essa parte de baixo não interessa. Então, se puder ignorar essa parte, seria ótimo. Mas o que eu comprei? Eu passei primeiro na loja J.Pan. Que é uma loja que eu sempre compro coisa. Inclusive, vai aparecer no tour de lojas do Brás. Então, vai aparecer no tour. E eu comprei algumas coisas lá. Então, vamos lá. O que eu comprei? Eu comprei coisa pra sobrancelha. Pra sobrancelha, eu comprei esse delineador duplo da Vivay. Que é um delineador em gel. Que ele é marrom na parte de baixo. Preto na parte de cima. Então, tá vendo? Ele é um delineador preto na parte de baixo. Na parte de cima. E na parte de baixo, ele é um delineador marronzinho. Tá? E aí, tem um pincelzinho também. E tem um espelho. Que é interessante. Já arranjei coisa pra sobrancelha. Paleta de sombras. A paleta de sombra que eu comprei, eu acho que foi uma das melhores compras que eu fiz. Em relação à maquiagem barata. Que foi essa paleta de sombras da Playboy. Que eu tô muito animada pra usar. Uma variedade de cores muito legal. E ela é muito bonita. Tipo, olha isso. Essa paleta é muito bonita. E ela é foda de abrir com uma mão também. A embalagem dela é de lata. Tá vendo? E ela foi R$33. Definitivamente foi a coisa mais cara que eu comprei. E eu vou mostrar pra vocês, obviamente, no vídeo. Então, foi uma coisa que, tipo, eu deixei por último. Pra passar por último. Porque eu não sabia muito bem se eu ia comprar. Outra coisa que eu precisei comprar. É o básico, né? Máscara de cílios. Que eu também já queria. Então, eu comprei essa da Queen. Que eu já tava precisando de uma máscara de cílios nova. E eu adoro as coisas da Queen. Eu acho muito confiáveis. Então, eu comprei essa aqui de volume. Ainda não testei. Não sei se é boa. Eu vou testar tudo com vocês no vídeo. E esse delineador mate. Tá vendo? E eu vou ver se eu... Eu vou testar, obviamente, ele hoje com vocês, né? Então, delineador mate da Queen. De primer, eu comprei esse da Louis Ansa aqui. Que é o primer HD. Foi o menos pior que tinha lá na loja pra testar. Então, eu não sei. Tô com medo. Também comprei esse particílio postiço aqui. Que eu paguei 5 reais. Mas ele é muito lindo. Eu poderia ter pagado mais barato. Mas ele é muito lindo. Eu queria muito esse. Que é da IEMX. E a cor 0... E a cor 0... É o... É o tipo 01. E comprei essa paleta aqui. Que vai me servir pra várias coisas. Ela é uma paleta... Ela é uma marca da P&W. E eu tava com muito cagagem de comprar essa paleta. Porque eu tive alergia já a coisas da P&W. Mas ela foi a que mais se encaixava no meu tom de pele. Pra contorno e iluminação. Contorno e iluminação e cor de base. Então, essa aqui seria mais ou menos a minha cor de base. Essas duas pra contorno e essa aqui pra iluminação. Ela tem um cheiro muito forte de maquiagem de velho. Quer dizer, maquiagem de velho não. É uma maquiagem muito perfumada. Obviamente, tem gente que logo associou com maquiagem de velho. Mas eu acho muito perfumada. Então, pra quem tem provavelmente alergia à fragrância, não vai gostar muito. Então, essa aqui ela já mata 3 itens da minha lista. Contorno, iluminador e base. Também comprei contorno, corretivo mais claro e base. Também comprei essa paletinha da Playboy. Que eu achei muito interessante. Se ela for uma paleta legal, vai ser bem legal. Assim, se ela funcionar pra mim, vai ser bem legal. Que tem o tom de iluminador, o tom de contorno e um blushzinho. Desculpa. Voltei. Então, essa paleta de contorno foi R$6,80, né? R$6,50, R$60, R$80. O cílio postiço foi R$5,20. A máscara de cílio da Queen foi super barata. Foi R$4,80. Muito barata. Esse delineador em gel da Vivay foi R$8,20. R$8,20. Primer da Louis Anse foi R$8,00. Esse delineador da Queen foi R$4,20. E essa paleta de sombras aqui foi o item mais caro. Foi R$34,10. Eu poderia ter pago mais barato. Mas eu me apaixonei por essa paleta de sombras. Eu precisava comprar ela. Então, comprei. Agora vamos para a outra sacola. Que é essa aqui. E o que tava faltando? Tava faltando pó facial. E batom. Então, de batom líquido. Eu comprei esse batom líquido mate da Louis Anse. Tá vendo? Vou ligar aqui pra ver. Pra ver se não segue o meu nome. Esse batom líquido mate da Louis Anse. Que eu achei muito bonito. Eu comprei também esse corretivo da Ruby Rose. Que não era pra eu ter comprado, tá? Foi ele o culpado de eu exceder o orçamento em R$1. Mas eu comprei porque eu queria muito testar esse corretivo. E eu comprei na cor L3. E também comprei esse pó facial da Bela Femme. Na verdade, o que eu queria comprar mesmo era pó translúcido. Porque é o que eu uso na minha maquiagem. Só que o pó translúcido que tinha lá. Que era o pó translúcido da Louis Anse. Eu já tinha. Então, do que adianta eu comprar um produto que eu já tenho pra mostrar pra vocês, sabe? Eu ia comprar um produto duplicado. Então, a probabilidade é que eu use esse pó nessa maquiagem de hoje. Mas pode ser que eu não use também. Pode ser que só esse pó da Bela Femme já me ajude nessa questão. Então, foi isso que eu comprei. Aqui morreu R$13,00. Aqui morreu R$13,47. O corretivo foi R$5,81. O batom líquido foi R$5,26. E o pó foi a coisa mais barata. Foi R$2,40. Foi muito barato. Então, basicamente é isso. Vamos ver o que eu consigo fazer com vocês. O que eu consigo fazer de maquiagem pra vocês. Com esses produtos nos quais eu gastei R$101,00. Tá? Gente, tô muito old school rubia. Escutando o Keryl, tá ligado? Uh! Eu estou tensa. É o seguinte. Eu vou trabalhar com os meus pincéis mesmo, tá? Porque a gente precisa fazer isso funcionar. Então, o que que eu tenho aqui? Eu vou começar com a sobrancelha e a parte que me deixa mais apreensiva. Porque eu não tenho pó transgosto. E eu preciso do meu pó transgosto pra fazer minha maquiagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é a sobrancelha. E pra isso eu vou usar esse delineador aqui que eu comprei. Eu poderia ter comprado só o preto. Poderia ter deixado pra lá e não ter comprado o marronzinho. Então, esse é o marrom e esse é o pretinho. Eu vou usar só o preto porque na hora que eu fiz swatch desse marrom... Eu vou colocar com o dedo aqui pra vocês. Mas ele é bem sequinho. Eu gostei. Ele é vermelho demais pra mim. Tipo, não é o que eu quero num delineador marrom. Eu quero ele mais fechado pro cinza. Mas é um delineador, né, gente? Não é coisa pra fazer a sobrancelha. E eu não quis pegar nenhum daqueles conjuntos de sobrancelha que tinha lá. Por quê? Porque é tudo em pó. E eu não tenho sobrancelha. Então, não vai durar. Problema não é o produto, tá? O problema sou eu. E aí eu vou usar a paleta. Eu tô com muito medo dessa paleta ser um lixo. Muito medo. Tô com muito medo. Então eu vou usar esse tom aqui do centro, ó. O tom de base que eu usaria provavelmente seria esse aqui, ó. Mas eu vou usar esse aqui do centro. Apesar que parece ser bem sequinho. Essa sobrancelha tá difícil hoje. Vamos ver se o outro lado melhora um pouco. Nossa, eu acho que eu vou ter que apagar e fazer a outra. Era assim que eu queria. Mas a frente esfuma bem legal. Vou refazer o outro lado. Tá rapidinho fora da câmera. Inclusive eu queria fazer um protesto pra bela fêmea. Que p*** de esponja é essa, viado? Na moral. Apesar que por dois reais eu não posso reclamar. E esse pó deles, ele esfarela bastante. Então eu tenho que ter cuidado. Ok, vamos para o próximo. Eu quero fazer sombra. Tô começando a ficar nervosa. Tô começando a ficar nervosa. Eu vou tirar o excesso. Calma, meu Deus, vai dar tudo certo. Vou deixar esse resto aqui que eu não tô conseguindo esfumar. Porque eu passei o delineador achando que ia me salvar. E só me cagou. Vamos começar de novo, tá? Vamos começar de novo. Às vezes você acha que o bagulho vai ficar perfeito, incrível, maravilhoso. E aí quando você vai ver... Fica tudo cagado. Sai exatamente do jeito que você não quer que saia. Então vamos de novo, coragem. Vou voltar. Vou fazer essa sombrinha aqui, ó. Que ela é um tom mais frio, sabe? Tá bom. Então eu vou vir aqui. E aí eu vou vir nessa aqui, tá vendo? Que ela é um marrom escuro. Que tá do lado do verdinho que eu pretendo usar hoje. E aí eu vou aplicar tipo aqui. Só pra fazer uma transição bonita. Uau. 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 Estou surpreendida positivamente. Assim, não caiu nada aqui. Então tipo, elas são bem macias. Então tem que tomar cuidado pra não esfarelar. Trinta e quatro reais bem gastos. Recomendo muito essa paletinha aqui. Porque agora eu tô... Uau. Mas que paleta incrível. Que paleta incrível. Gente, pelo amor de Deus. Comprem essa paleta da Playboy. É a paleta... Cara, eu não falo nem o nome da paleta, velho. Mas ela é muito maravilhosa. Como esfuma lindamente. Pra você, minha amiga, minha amiga. Que quer fazer um olho da hora, esfumadão, bonitão. Usando uma paleta que não vai acabar com o seu bolso. Essa aqui... É maravilhosa. É maravilhosa. Eu vou dar uma cavada no meu côncavo. Tipo, vou fazer o cut crease, né? E pra isso eu vou usar o famigerado corretivo que eu ando usando o tempo inteiro. Então eu vou cavar aqui bonitinho. E é isso aqui, entendeu? Aí eu vou pegar um pincel fofinho. Ou um pincel... Sei lá, mano. Qualquer pincel. E eu vou passar o pó. O pó que eu tava usando no rosto. Que eu vou usar pro rosto. Que eu vou usar pra absolutamente tudo. Eu vou passar aqui. Porque o único problema dessa paleta pra mim é que, tipo... Não tem um tom suficientemente... Claro. Pra eu passar aqui, sabe? Tipo, ou se eu quiser um tom claro, tem que ser o branco. E assim, pra mim não rola ter branco. Então é assim que eu vou deixar por enquanto. Tá? Agora eu vou tirar aqui as coisinhas. E olha esse esfumado. Cara, eu vou ser honesta. Olha aqui, a gente precisa comparar. Essa sombra nude. E essa paleta da Playboy. Essa aqui pisa. Pisa, 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 pisa. Porque é muito fácil de esfumar. Muito fácil. Tipo, olha que esfumado lindo, velho. Então se você é a garota dos esfumados, gente. Eu adoro um esfumado. Eu sou a louca do esfumado. E essa paleta era quase, era praticamente tudo que eu queria. Vou passar o primer da HD da Louis Ansi. Tá? Que ele... Aqui um pouco eu pego. Parece uma loçãozinha. Então ele não faz muito disfarce ótico, na minha opinião. Eu não usei ele ainda. Mas eu não acho que ele vai fazer um disfarce ótico bonito. Eu acho que ele é mais tipo uma coisa pra você preparar a pele pra base. Nada muito, ó. Agora que é a hora do medo. Porque é o seguinte. Então eu vou vim nesse carinha aqui. Que parece muito claro, mas eu acho que vai ficar bom. Vai ficar muito claro. Vou ter que misturar. Ai meu Deus. Isso aqui. Já estou tensa. Eu vou... Passar meio que esse aqui primeiro. Tá? Mas essa é a parte boa de você pegar uma paleta de contorno. Que se ficar muito claro, é muito fácil de arrumar. Porque tem um tom mais curto, eu vou fazer uma... Então... Vamos lá. Coragem. E rezar pra dar certo. Cara, na câmera tá muito pior do que tá na vida real, mas... Eu vou tentar... O corretivo da Ruby Rose, então. Como base. Melhorou, 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 melhorou. Na câmera tá parecendo a mesma merda. Desculpa. Mas juro que na vida real não tá ruim assim, gente. Na câmera tá muito ruim. Pra mim aqui tá só um pouquinho rosa demais. Tá? Não tá ruim do jeito que vocês estão vendo. Calma. Tem gente falando que esse corretivo cobre pra caramba. Eu quero ver isso aí. Quero ver se é verdade. Eu peguei a cor L3. É... Eu lembro que da vez que eu peguei a base da Ruby Rose, a minha cor era L5. Mas eu não sei. Acabei pegando a L3 como um tom pra iluminar, mas tá... Com o tom da minha pele. Então é isso que trabalharemos hoje. É com isso que trabalharemos hoje. Ó, vou ser honesta. Depois que eu passei o corretivo da Ruby Rose, não tá ruim. Ah, abaixei um pouquinho. Na câmera ainda tá meio diferente demais. Mas olha como é que tá o acabamento depois que eu coloquei o corretivo. Foram R$6,00 bem gastos. Com certeza. O corretivo me deu a cobertura que eu tava procurando. Eu já tinha suspeitado que essa base não ia me ajudar muito. Eu vou vir no tom mais claro da paleta de corretivo. E eu vou aplicar aqui, ó. Bem na parte interna do olho. Cobriu! Agora eu só tô, tipo, torcendo muito pra que isso não me dê alergias. Aí agora, pra contornar, vou ter que vir nesse tom mais escuro aqui e rezar. Eu tô passando o segundo tom mais escuro também, por cima, assim. Porque eu tô tentando escurecer a minha cara. E aí eu vou vir no pó da Bela Femme, né? Que ele é um pouquinho mais claro. Mas eu vou aplicar, tipo, só aqui embaixo. Meio que no nariz e tal. Porque, assim, eu comprei... Esse pó eu comprei um pouco mais claro. Porque, normalmente, essas coisas oxidam bastante. Então, eu já tava meio que esperando que ele desse um oxidado. E, assim, funciona ok. Funciona ok. Então, eu realmente, nessa parte, eu não tenho o que reclamar. Agora, eu acho que o que eu tô mais animada, vou ser honesta, é essa paleta de contorno e blush. Essa paleta eu tô muito animada. Eu não sei nem por que eu tô animada por essa paleta. É muito estranho. Só que ela já veio quebrada, né? Desgraça. Então, vamos pro contorno. Contorno eu vou usar esse aqui, né? Bem pouquinho. Hum, porque eu não sei o que esperar. Hum, não sei promissor. Gostei. Agora, eu vou usar o iluminador. Pra iluminador, eu vou usar o iluminador da paleta, né? Só que eu acho que ele vai ficar branco. Ai, meu Deus, isso aqui vai ficar branco. Que bom que na câmera não tá aparecendo o quão branco ele tá em mim, porque tá bem branco. Ó. Vou falar do dourado que tem aqui. É esse dourado aqui, ó. Tá vendo? Ok, tá menos pior. Tá menos pior, tá menos pior. Temos uma situação. Temos uma situação. Ok, tá certo então. Eu vou aplicar só mais um pouquinho desse contorno, porque eu gostei desse contorno. Gostei, gostei. E eu adoro paleta compacta. Eu fico muito feliz com a gente tem paletas compactas. Sério. Porque me deixa muito feliz. E aí eu vou usar o blush. O blush. Que é uma cor que muito me agrada. Então, eu vou usar assim. Vou dar uma acalmada aqui. Essa paleta muito me agrada. Gostei. Gostei mesmo. Não posso me esquecer que o único batom que eu tenho aqui é vermelho, então eu tenho que usá-lo. Vou usar esse delineador de merda aqui. Tô muito irritada com esse delineador. Sério. Olha isso. Tipo, isso aqui não é preto nem a pau, velho. A minha sombra é mais preta que esse delineador. Tô muito brava. E aí eu vou usar aquele delineador em gel, que eu acho que vai ser mil vezes melhor pra fazer. Tipo, aqui no canto interno. Eu vou tentar aproximar vocês. Porque essa parte eu tenho que estar muito perto do espelho pra vocês fazer. Agora cadê a base do bagulho que eu perdi? Gente, sabe o que eu esqueci? Eu não sei se vem aqui dentro. Eu acho que não vem. Eu esqueci de comprar cola pra cima. Não vem. Vou ter que... Isso aí eu sinto muito, mas eu vou ter que usar a minha. Aí eu vou pegar um pincelzinho bem fofinho. Um monte de sombra. E passar aqui embaixo. E aí eu vou pegar só um pouquinho do corretivo. Aproveitar que ele tem uma ponta legal pra meio que corrigir isso aqui. Ai, eu odeio. Por mais que eu acho super legal nos outros em mim, sempre fica uma bosta. Teve uma vez que eu consegui fazer que ficou legal. Que decepção esse da Queen, real. Tô muito chateada. Só que aí o que eu vou fazer. Você acha que vai ficar assim? Essa maquiagem que vai ficar só assim? Não vai ficar só assim. Eu vou arrastar um vermelho pra cá, pra baixo. Aqui. Essa sobrinha. Tá bonito, tá bonito, tá bonito o que eu acho. Só que, né? Tem que ter o toque rúbia. Acho que eu vou pegar esse vermelho mais rosado aqui. E esperar pelo melhor, né? Tô com um pouco apreensível. Uou! Não estava esperando tudo de pigmentação. Cara, na moral, vocês viram isso? Que bruxaria foi essa? Uou! Eu estou aqui. Caramba! Quando eu acho que essa paleta não pode me impressionar mais, ela vem e pá! Impressiona. Eu estou muito impressionada com essa paleta. Tem só mais algumas coisas que estão faltando eu testar. A primeira coisa que eu tenho pra testar aqui é a máscara da Queen. Gente! Máscara normal, comum, como qualquer outra. Supostamente ela deveria dar volume. Eu só faço questão em dias que eu tô fazendo maquiagens mais... Em dias que eu tô fazendo maquiagens mais... Tipo... Não... Que não chamam tanto a atenção, sabe? Porque... Apesar dos meus cílios, eles são bem grandes, ó. Dá pra ver, tipo... Dá pra ver. E essa máscara tá ajudando bastante. Gostei. É mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele batom vermelho que a gente... Né? Que é o mate da Luizense. Eu vou fazer, tipo, uma linha vermelha. É... Descendo pelo meu olho. Pra dar uma diferenciada, né? Porque... Ultimamente minhas maquiagens estão todas iguais. Eu estou... Né? Tá difícil. Desculpa, gente. Por ser esse saco de vacilas. Amiga, eu tô bonita. Agora eu vou colar o cílio e passar o batom. Então, gente. Voltei, ó. É o seguinte. A única coisa que tá faltando agora é o batom, porque os cílios poxos já estão colados. Eu gosto de cílio bem maior do que isso, tá? Mas... Deu bem pro gasto. E aí, a última coisa que eu vou passar é o batom mate da Luizense. Então... Ele é gostoso, tem cheiro de babaloo. Tô linda! Aí, agora o que eu vou fazer? Eu cortei um pouquinho dos cílios, porque eu achei que... Né? É sempre bom cortar pra ficar menor. E aí, eu vou colar esses cílios que eu cortei na parte de baixo do meu olho, porque essas... Que diferença que fez? Não sei. Isso é legal pra... É uma dica legal pra você que... Não quer jogar os seus cílios... Que você cortou fora. Se eles forem bonitinhos, dá pra você fazer isso aqui, ó. Bem madame mesmo. Eu vou me arrumar pra ser melhor do que isso. Já volto pra gente conversar sobre todos os produtos. O que eu gostei, o que eu não gostei. Ok, vamos conversar, porque temos muito o que conversar hoje. Vou começar do pior pro melhor. A coisa que eu mais me arrependo de ter comprado foi essa palestra de corretivo da P&W. Não gostei. Pra fazer coisas pequenas, como o corretivo abaixo da sobrancelha, cortar o côncavo, é até ok. Mas, pra fazer contorno, iluminação, usar como base, esquece isso aqui. Foi a coisa... Eu poderia muito bem ter comprado, tipo, só os corretivos da Ruby Rose e... Já era, entendeu? Eu poderia ter me dado muito bem só com os corretivos da Ruby Rose. Então, isso aqui, de tudo, foi a pior coisa que eu comprei. Não recomendo. Não comprem, tá? Outra coisa que eu quero... Que a partir do momento que eu terminar de gravar esse vídeo, vai direto pro lixo. É esse delineador da... Esse delineador da Queen, ele é tenebroso. Eu... Mano, eu dei muita sorte de ter comprado mais de um delineador. Porque se eu tivesse comprado só esse, eu ia ficar muito brava, velho. Muito mesmo. Ainda bem que delineador é uma coisa que eu sempre me garanto, assim. Eu sempre tento comprar mais de um. E esse delineador é horrível. Ele não é mate. Ele não é preto. Ele não é fácil de aplicar. Ele é um delineador muito difícil de aplicar. Então, passem longe desse delineador mate da Queen, porque ele é tenebroso. Uma coisa que eu achei meio pombo, não gostei muito, mas também não odiei. Foi esse primer aqui da Louis Ansi. Ele deve ser legal pra fazer a maquiagem durar um pouquinho mais, porque ele é aquele primer que é grudento, né? Prepara bem a pele, deixa a pele bem gostosinha. Uma coisa que eu achei muito legal que... Né? Quer dizer, não é que é muito legal. É o mínimo obrigatório pra esse tipo de coisa, mas, né? Acontece. Eu tive um primer da... Valley Angel. O primer mate deles. Eu testei esse primer. E ele coçava muito o meu rosto. Esse aqui não coça nada, então... Aparentemente não me deu alergia. Vou continuar usando. Talvez eu atualize vocês nesse primer, mas, assim... É uma coisa que não fez muita diferença. Vamos direto para o lixo. Outra coisa... Agora vamos às coisas que eu gostei bastante, até. Gostei desse pó da Bela Fêmea, tá? Ele é... Ele não tem muita cobertura e eu gosto bastante disso em pó, porque... O que mais me irrita é pó compacto, que tem muita cobertura, porque eu acho que deixa a cara muito rebocada. E eu gostei desse pó. Eu gostei de muita coisa relacionada a esse pó. Gostei do preço e tal. Não gostei que ele esfarela bastante, mas, assim... Não vou morrer por causa disso, entendeu? Então, esse pó, R$2,00. Muito legal. Gostei. Outra coisa que eu gostei bastante, que eu vou continuar usando, é esse delineador aqui da Vivay, tá? Ele é bem pretinho, bem cremoso. O lado marrom deve ser legal para fazer o olho esfumado. Pelo que eu estou vendo, parece que o marrom vem menos do que o preto. Gostei bastante. O pincel eu nem cheguei a usar, porque eu já sabia que eu não ia gostar. Então, eu nem cheguei a usar, mas... O delineador em si é bom. Foram R$8,00 bem gastos. E é uma opção que, assim... Quando eu quiser fazer tutorial de maquiagem mais baratinho, porque às vezes eu faço, né? Vai ser uma boa opção em troca do meu Fluidline Black Track da MAC, que é o que eu sempre uso em tutorial para a sobrancelha. Esse aqui vai ser uma boa opção. Gostei. Uma coisa que eu gostei, assim, mais ou menos, foi o batom mate da Louis Ansi. Eu tive que passar um pouco de balme labial no centro dos lábios, porque ele é muito seco. Ele é um batom muito fino, mas ele é muito seco. E ele também não tem uma pigmentação... Não é uma das melhores pigmentações que eu já vi em toda a minha vida. Mas eu vou continuar usando, porque afinal, por R$5,00, né? Não podemos errar. Gostei muito dessa paleta de contorno e iluminador da Playboy, tá? Eu acho que o iluminador, pra mim, ele é um pouco claro demais, porque ele é muito branco, tá? Mas eu consegui fazer funcionar no meu tom de pele. Mesmo assim, se você for mais escuro aqui, você passa longe disso aqui. O contorno eu achei legal, por ser sutil. Ele fica bem sutil no meu rosto, é uma coisa que eu posso ir dosando, que eu posso ir, né, carregando. E o blush eu também gostei bastante. É um blush muito legal, com uma pigmentação muito boa. Você tem que até tomar um pouco de cuidado. Então, eu gostei e provavelmente eu vou usar bastante isso aqui. Outra coisa que eu gostei bastante, que eu deveria, tipo, ter trocado isso por isso, foi o corretivo da Ruby Rose. Eu tô só esperando, tipo, pra ver se ele vai me dar alergia e tudo mais. Se não me der, eu vou comprar mais cores. Eu tenho aqui a L3 e eu usei ela pro meu rosto todo. Ele é um corretivo que ele marca um pouco da textura, tá? Ele não é um corretivo que é totalmente de boa. Mas eu gostei dele e eu usei ele muito nessa maquiagem. Eu usei ele no meu rosto inteiro, usei na área das olheiras, usei também pra corrigir aqui o cantinho interno. Então, gostei desse corretivo. Vou comprar mais cores, tipo, uma cor mais clara pra usar como iluminador e uma cor mais escura pra usar como meu tom de base. Porque isso aqui é muito legal por causa da embalagem dele. A embalagem dele é bem legal pra você passar e usar como base. Enfim, gostei desse corretivo, definitivamente recomendo. Eu só tô esperando, porque normalmente as coisas da Ruby Rose me dão espinhas e alergia. E talvez esse corretivo pode me dar, então eu vou esperar mais um pouco. E aí eu atualizo vocês em próximos vídeos. Agora, a minha coisa favorita de tudo foi a mais cara, óbvio, porque eu sou dessas. E foi essa paleta aqui da Playboy. Essa paleta me surpreendeu absurdamente, muito positivamente. Tipo, gente, vocês têm noção que eu fiz esse olho inteiro, super esfumado, lindo, pigmentado, porque olha esse vermelho. Eu nunca vi um vermelho tão pigmentado assim numa paleta de sombras baratinha. Eu não gosto muito de tom com brilho. E eu acho que essa paleta, ela tem uma quantidade de tons mate muito melhor. Eu acho que ela tem uma variedade muito boa de tons mate, que me agrada bastante. Porque ela não tem tom, muito tom alaranjado, ela tem tons mais neutros. Ela tem um espelho gigante, tipo, um espelho muito bom pra você se maquiar. E ela também vem com um pincelzinho que me agrada muito. Então, foram os R$34,00 mais bem gastos da minha vida. Eu amei essa paleta. Definitivamente vou usar em outros tutoriais pra vocês, tá bom? Então, basicamente é isso. Outras coisas que eu queria falar é, no dia 21 tem encontrinho, tá, gente? Então, eu tô deixando o link aqui embaixo do encontrinho pra vocês conferirem, tá? E também vai ser lá no Parque da Juventude. Eu já expliquei em vários outros vídeos, não queria adentrar muitos detalhes por aqui. Mas se você quiser me ver, me encontrar, me dar um oi, dar umas risadas, comer bastante, se divertir. Pode colar. A gente é gótico, mas a gente é muito legal, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha sido útil pra vocês. Eu tô muito feliz que vocês me deram essa proposta de fazer o vídeo de maquiagem de 100 reais. Eu achei que eu achei coisas muito legais. Eu tô muito animada pra continuar testando tudo isso e atualizando vocês em outros vídeos. Vocês sabem que eu adoro quando a gente acha coisa boa e barata. Muito obrigada por ter assistido até o final. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!